Esse Defeitinho Se está com outro ela diz também Se está comigo ela diz meu bem Se está com outro ela diz também Esse Defeitinho todo mundo tem Pra que discutir se você tem também Até eu tenho um Defeitinho E meu defeito todo mundo quer Até eu tenho um Defeitinho E meu defeito todo mundo quer Fico nervoso quando eu vejo homem Fico assanhado se vejo mulher Fico nervoso quando eu vejo homem Fico assanhado se vejo mulher Esse Defeitinho todo mundo tem Pra que discutir se você tem também Até o Adão teve um Defeitinho E ninguém pode me dizer que não Até o Adão teve um Defeitinho E ninguém pode me dizer que não Comeu o fruto lá no paraíso Deixando a Eva em má situação Comeu o fruto lá no paraíso Deixando a Eva em má situação Esse Defeitinho todo mundo tem Pra que discutir se você tem também Esse Defeitinho todo mundo tem Pra que discutir se você tem também E aí